Os africanos Vem cá rapaz, quer dizer que você vai se sair e não vai rolar nada? É nenhuma Eu te banquei a noite toda e você fala agora Que não vai rolar nada, que você vai embora Vou mandar um papo reto, vê se para de gracinha Dô pra quem eu quiser que a porra da você é minha É minha, é minha porra da você é minha É minha, é minha porra da você é minha É minha, é minha porra da você é minha MT divulgado Dô pra quem eu quiser que a porra da você é minha É minha, é minha porra da você é minha É minha, é minha porra da você é minha É minha, é minha porra da você é minha Tô pra quem eu quiser que a folga dá você ter minha Eu tô empilhado, negona, vem Sempre foi assim, quem é você pra mudar? Um homem quando mata a mulher Sei que sou piriquete, mas a você não tô não Se tu quer minha boceta, vai pegar ela no chão Bota a boceta no chão, bota a boceta no chão Bota a boceta no chão, pra não dar a tua mão Então vem bota no chão Então vem bota no chão Chão, chão Bota a boceta no chão, bota a boceta no chão Bota a boceta no chão, pra não dar a tua mão Então vem bota no chão Eu te rodar a noite toda E você fala agora Que não vai rolar nada Que você vai embora Vou mandar um papo reto ver se para de gracinha Tô pra quem eu quiser que a porra da você tá é minha É minha, é minha porra da você tá é minha É minha, é minha porra da você tá é minha É minha, é minha porra da você tá é minha Tô pra quem eu quiser que a porra da você tá é minha É minha, é minha porra da você tá é minha É minha, é minha porra, dá boceta, é minha É minha, é minha porra, dá boceta, é minha Tô pra quem eu quiser, que é a porra, dá boceta, é minha Eu tô empilhado, negona, vem Sempre fui assim, quem é você pra mudar? O homem quando volta, a mulher dá Sei que sou piriguete, mas a você não tô não Se tu quer minha boceta, vai pegar ela no chão Bota você tá no chão, pra não dar na tua mão Então vem botar no chão, pra não dar na tua mão Então vem botar no chão, pra não dar na tua mão Meu pagode é massa Vem cá rapaz, quer dizer que você vai se sair E não vai rolar nada? É nenhuma Tchau Tchau